A ideia de um hospital estadual em Jales tem ganhado força com a iniciativa do médico Luiz Henrique Nogueira. Ele já apresentou o projeto no Fórum da Cidadania em Jales, que está se mobilizando conquistando parcerias técnicas e políticas para que esse sonho possa se tornar realidade para a população de Jales e região. Lideranças políticas como o deputado Itamar Borges, Annalice Fernandes e Carlon Pignatari já demonstraram interesse em apoiar a iniciativa e proporcionar mais qualidade ao atendimento da população pelo SUS. Eles acreditam que a instalação no hospital iria melhorar bastante a prestação de serviços médicos aos usuários de 34 municípios, totalizando aproximadamente 350 mil habitantes. Vamos ouvir então agora o médico Dr. Luiz Henrique Nogueira. Doutor, queria conversar com você para conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto do Hospital Estadual para Jales. Como que surgiu essa ideia? Pelo que a gente entende de ciclo assistencial na saúde pública em Jales. Nós passamos por dois ciclos até agora, eu entendo assim, cada 30 anos significa um ciclo. 1950, 1980 foi o primeiro ciclo assistencial onde havia a chegada dos médicos pioneiros, que tinham uma informação generalista e as necessidades da população eram voltadas para a atenção terciária, que é a atenção hospitalar. De 1980 até 2010, o segundo ciclo assistencial é um ciclo voltado para a atenção especializada, onde existe a necessidade de fortalecimento das atenções primárias, em nível de ambulatório, mas a necessidade de diagnóstico foi se tornando maior, a população cresceu. Esse ciclo se completa em torno de 2010, com a chegada agora do terceiro ciclo, que é o ciclo do diagnóstico de alta complexidade, dos ambulatórios de diagnóstico, da Fundação Pio XII, da Santa Casa, quanto um hospital de alta resolutividade, que atrai grande parte da população na nossa micro região, e a Santa Casa já trabalha no limite da capacidade dela. Daí a ideia de se atender aquilo que está preconizado pelo próprio governo, que é a regionalização, a descentralização de saúde, de serviços em saúde, o acesso mais próximo para os pacientes e mais qualificado para a nossa região, ou para a nossa micro região. Doutor, quais os passos que essa ideia tem tomado para que seja concretizado a vinda desse hospital estadual para Jales? O primeiro passo, Vivian, é que a gente consiga nossas alianças, que é a aliança mais importante com a população. Eu acho que é um conceito já bastante forte na população, que não adianta a gente ficar, ou o Estado, concentrar ações em políticas de saúde nos grandes centros, como, por exemplo, São José do Rio Preto, que é a nossa divisão regional. Eu vou explicar. O Estado de São Paulo tem 17 regiões de saúde. A maior região de saúde do Estado de São Paulo é a 15ª, que é onde Jales está inserido. São José do Rio Preto é a nossa sede. A concentração de serviços especializados em São José do Rio Preto cria dificuldades para a população que tem que se locomover grandes distâncias e o acesso a exames e procedimentos de média complexidade, alta complexidade, vai se tornando muito difícil. Então, o primeiro passo, a população tem esse convencimento que a saúde tem que chegar à ação participativa da população. A população participa de qual é o SUS que nós temos, qual é o SUS que nós queremos. A população tem, sim, o direito de decidir onde vão ser investidos os recursos em saúde pública. E é consciência que, quanto mais próximo dessa população, ou no centro da nossa micorregião, atende melhor a acessibilidade da nossa população. Daí o segundo passo foi a comunicação com os meios de imprensa. Através de meios de imprensa, formadores de opinião e grupos representativos da própria sociedade, como entidades de classe, o Foro da Cidadania, a diocese, essas pessoas entenderam que esse era um projeto importante. Daí o terceiro passo, sei que foi o entendimento com as lideranças políticas, que são importantes, existem aspectos políticos, existem aspectos técnicos a serem resolvidos. Na nossa região foi feito contato com deputados, Annalise Fernandes, Carlos Pinhatari, Itamar Borges, essas pessoas se comprometeram a levar essa ideia para estudos mais aprofundados na área técnica e dar o suporte político para isso. O nosso maior aliado é o Foro da Cidadania de Jales, porque nós entregamos o embrião desse projeto para o Foro da Cidadania, ali são pessoas extremamente capacitadas, elas já estão buscando as parcerias certas para estabelecer o projeto, isso no aspecto técnico. E, concomitantemente, estão buscando as alianças políticas para levar um estudo completo em nível de governo de Estado, e aí vamos aguardar que isso seja tornado realidade. Por enquanto é sonho. Obrigada, doutor, pela entrevista. TV Interativa agradece. Obrigado, doutor. Tchau, tchau.